Olá pessoal, eu sou Elenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso, e é muito bom receber vocês nesse nosso novo vídeo no canal Lutz Global, que faz parte da playlist Minha História Ambiental. Nessa playlist, estamos entrevistando historiadoras e historiadores ambientais que se destacam no campo. Eles vão falar sobre a sua história ambiental, sobre suas trajetórias acadêmicas, suas obras. A gente quer conhecer mais a biografia das e dos pesquisadores. O nosso objetivo é inspirar estudantes, pessoas em geral, a se interessarem por história ambiental. Para acompanhar essa playlist e os nossos vídeos em geral, deixamos o convite para você se inscrever no canal. Assim você nos fortalece para continuarmos esse trabalho de divulgação do conhecimento em história ambiental. E deixando também que o Lutz Global é um canal aqui no YouTube que surgiu de um projeto de pesquisa que foi apoiado pelo CNPq. Então é fruto de um projeto de pesquisa científica em história ambiental. Pessoal, vocês que estão assistindo, este é um vídeo gravado, tá? O nosso convidado, querido convidado, está morando na Europa atualmente e ele está na França com cinco horas de diferença de fuso horário. Então ficaria inviável fazer ao vivo, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos adorar receber as suas perguntas, suas ideias, e seus comentários. Então, você deixa aqui embaixo no vídeo, tá? Nos comentários, qualquer questão, comentário que a gente responde depois. Vamos gostar muito de responder. Então, hoje estou aqui com a equipe do Lutz Global para moderar o debate, a Sara Rocha Fritz, graduada em História pela UFSC e com o Denis Henrique Fiúza, que é doutorando em História pela UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. E o nosso convidado de hoje é o colega professor Gilmar Arruda. O Gilmar é professor aposentado da Universidade Estadual de Londrina, é doutor em História pela Unesp de Assis e tem pós-doutorados na Universidade Federal do Paraná e na Universidade de Coimbra, em Portugal. Atualmente, o Gilmar participa do programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual de Maringá. Entre os seus temas de estudo, nós destacamos história ambiental, fronteiras, natureza, território e memória. Vamos deixar na descrição do vídeo, link para o currículo do professor Gilmar, para quem se interessar em saber mais sobre as suas pesquisas e também links para obras que nós vamos citar aqui no vídeo do Gilmar. Então, Gilmar, seja muito bem-vindo, é com muita alegria que te recebemos aqui no Lutz Global. Obrigado, Lenita, obrigado a Sara, obrigado ao Denis. Parabéns pela iniciativa. Lenita sempre trabalhando muito com a questão da divulgação, muito importante, fundamentalmente nos tempos que correm, que são tempos de negacionismo da ciência, negacionismo do conhecimento histórico, cuja os mitos têm ressuscitado, ressuscitado, eles nunca morreram, na realidade, têm reemergido na cena pública. E, como dizia o Rovisbal, os historiadores têm muito pouco a fazer contra os mitos, apenas podemos colocar a verdade ou a verdade histórica, mas os mitos não são destruídos, né? Esse é um problema. E, portanto, o trabalho de vocês é muito importante, porque não só incentiva outros colegas e jovens a dedicar-se à pesquisa histórica, seja na área da história ambiental ou não, embora já estou quase convencido de que talvez o grande desafio da história ambiental seja convencer todos os outros campos da história que não existe história sem mundo natural, não existe história humana sem o mundo natural, seja o aspecto cultural, econômico, ou o que for. Então, a ausência do mundo natural, do chão da história, o chão da nossa história, nas reflexões dos outros campos, acho que seria o desafio nosso futuro, mostrar que não é um campo específico, mas é algo que deveria estar presente em todas as formas de pensar o tempo histórico, né? E, por isso, mais uma vez, parabenizo vocês por todo esse trabalho, que eu sei que é para dar muita mão de obra, né? Porque tem que ser editado, e eu já fui editor de revista por muito tempo, né? Duas revistas, quase 20 anos editando revista, e olha que é só texto, hein? Só texto, não tinha imagem, não tinha depoimento, e olha, e se tem uma coisa difícil de lidar, chamam os autores, né? Os autores são pessoas incríveis, né? Elas são, eles, né? Eles e elas são pessoas que, do qual as revistas dependem, né? Mas, no entanto, engraçadas, porque eles, eu acho que tem um pouco a ver com a própria forma como a historiografia, ou a ideia de história se coloca, né? Uma história é, de alguma forma, uma obra poesia, uma obra de arte, né? Então, o autor, o autor da historiografia, o autor escritor, tem essa relação com o texto como se fosse, aí não estou falando que é exagero, não é uma obra de arte, né? É a minha obra, né? E quando o outro vai editar a obra fica difícil, né? Ah, como você vai mexer na minha obra, né? Mas isso não são experiências que quem trabalha com edição e etc., vivencia. Pelo contrário, às vezes, na maior parte das vezes, inclusive, fiz muitos amigos, gente generosa, pessoas fantásticas, que me ensinaram muito, inclusive, por ler os textos, por discutir, por esclarecer partes e tal. Bom, isso é, uma das partes da vida profissional é lidar com o texto dos outros. A gente lida isso como editor e lida isso nas nossas pesquisas, né? Porque se não fosse o trabalho dos outros, nós estaríamos num campo deserto, ninguém, enfim, né? Nós não cultivamos um campo deserto, nós cultivamos as nossas obras a partir de campos já cultivados por outros, né? Nossos colegas historiadores, os historiadores mais antigos, os das gerações passadas, né? Que muitas vezes nós massacramos, não, esse era positivista, esse cara era cronista e tal. E, no entanto, muitos deles tiveram um enorme esforço de descobrir documentos, de limpar papel velho, de escavucar e por aí afora, né? Então, Gilmar, nós sempre começamos as perguntas pela formação do nosso convidado. A sua tese se intitula Cidades e Sertões, entre a história e a memória, né? Que foi defendida em 1997. Nesse momento, você já tinha entrado em contato com a história ambiental, né? Durante a tese, quando foi isso, né? Se você pode nos falar um pouco sobre a tese e quando e como a história ambiental entrou na sua trajetória acadêmica. Se você também quiser acrescentar aí a questão de, da sua vida pessoal, né? A sua trajetória também, né? Ok. Bom, eu acho que a história ambiental, enquanto campo, assim, definido, ela tem uma relação com um colega, o Josimar Paes Almeida, que foi, inclusive, o primeiro historiador brasileiro que publicou e fez uma dissertação de mestrado dentro desse campo, né? Que até o livro foi publicado pela Papiros, História e Ecologia. E ele fazia o mestrado, quando eu tava fazendo o mestrado, nasci no Nesp. E o Josimar, de certa maneira, nas conversas e tal, mas efetivamente não com essa denominação, história mental, mas sem a discussão sobre a história da natureza, ou a natureza na história, ou algo assim. Na tese, particularmente, eu não acho que a minha tese de doutorado é uma, embora os colegas recentemente incluíram nessa produção, eu acho que a tese tá no campo da história da cultura, da história da cultura do ambiente, pode ser, a história da cultura da natureza. Na obra, na tese, eu trabalho com o Arrendim, né? Que foi o livro do... Deixa eu ver, Mata Atlântica. Fugiu o nome do livro do Arrendim. Então, eu não posso, do ponto de vista de perspectiva que temos hoje, de entender aquele trabalho de 97, lá vão tantos anos, como um trabalho no campo da história ambiental, como hoje esses debates, se aprofundaram, seus campos foram mais definidos, a questão interdisciplinar e tudo mais. O que eu acho que tem ali que é uma parte importante do campo da história ambiental, que é a interpretação da paisagem, das transformações da paisagem, das leituras sobre a paisagem, os significados simbólicos que a paisagem, seus moradores e seus ambientes resultam e produzem decisões políticas, decisões administrativas, formas de ocupação e tudo mais. A tese em si tem a ver com esse contraponto que é um dos campos simbólicos mais fortes de representação, é a discussão que está lá na coisa, a partir do campo da história da cultura, de representação dos espaços no Brasil, que produziu essa divisão que até hoje, de certa maneira, ainda ela permanece que é as cidades dos sertões. E nesse sentido, a interpretação, claro, se eu fiz essa tese, eu diria outro campo, outra coisa, né? Mas foi uma forma de pensar como que, historicamente, a cultura e os ensaístas e a memória popular foi criando símbolos e designando espaços do natural com essas duas palavras e o que essas duas palavras significavam em termos de presença da tecnologia, de apropriação por novas formas de produção, como a propriedade privada, ou de outros povos, né? Outras populações que antes habitavam, no caso dos grupos indígenas, etc. Então, é... E sim, há algo, como todo trabalho, como toda pesquisa historiográfica, há algo, algo não, há muito, né? De subjetivo da própria história pessoal, da trajetória de vida, da trajetória da família. Eu uso depoimento da família paterna, que eram homens, uma família que morava no interior do estado de São Paulo, desde meados do século XIX, mas de pequenos proprietários, não eram latifundiários nem nunca, e sempre migrando em função das transformações que ocorreram, né? Naquele espaço que era de floresta e parte cerrada, nas pequenas cidades do interior de São Paulo, da cafeicultura. Então, essa mudança de paisagem, essa mudança de forma de apropriação do mundo natural é um componente que eu estudo presente na memória do meu pai, principalmente, que é um dos grandes depoimentos que eu utilizo, né? Mas não só, meu tio, meus tios, etc. Então, essa, quer dizer, fazendo uma análise da classificação do meu trabalho, não sei se eu deveria fazer isso, se eu posso fazer isso, mas eu acho que tem uma relação, acho que eu já conversei isso com alguns colegas, a história ambiental chega no Brasil com o viés da história da cultura. Então, muitos primeiros estudos sobre a representação da natureza nos viajantes. O oeste nos viajantes, aqueles viajantes, aqueles biólogos, os naturalistas do século XIX, que produziram uma quantidade enorme de descrições, mapeamento do território brasileiro, da natureza brasileira, da natureza do território brasileiro, e que foi os primeiros estudos, primeiras teses, que, em primeiro momento, teve esse componente muito grande. Depois, é claro, aparece esse trabalho sobre deflorestação, reocupação, transformação da paisagem e tal, a não ser o trabalho do Josimar, que ficou, de certa maneira, esquecido pelos nossos colegas, colegas, que é um trabalho já de cunho, mas com uma leitura marxista, de apropriação do mundo natural pela produção agroalcooleira da região de Assis. Então, aí se trata de um viés, inclusive, que tem dentro do campo da história ambiental, que trabalha com essa relação com o viés marxista. Embora o Josimar não fez isso na sequência, o doutorado dele é sobre história da ciência, outra perspectiva. Então, a minha tese de doutorado é o momento da história cultural. No final dos anos 90, é o auge da história cultural no Brasil, eu acho que... Depois tem outras transformações. É um movimento importante da historiografia naquele período, no final dos anos 90 e começo do século. Então, a minha tese é isso, e foi produzida num contexto de uma ampla... Um movimento editorial muito grande, liderado, claro, pelas grandes editoras desse campo, a Companhia das Letras, que traduziu obras importantes. Há também a própria editora Unesco, que publicou tantos livros traduzidos e que influenciou, sobremaneira, a produção historiográfica acadêmica. Quer dizer, é meio difícil de separar isso do Brasil, mas a produção acadêmica do final da década de 90 em diante. Então, livros como o Raymond Williams, do Keith Thomas, do próprio Warren Dean, e outros, o Simon Shaman, Paisagem e Memória, livros que foram publicados nos anos 80 pela Companhia das Letras, traduzidos e publicados. E esses livros tiveram um impacto muito grande na minha forma, na forma como eu abordei a discussão da questão da relação entre natureza, cultura e memória. Interessante que o Gilmar já falou na resposta dele um pouco, os historiadores também que inspiraram as referências importantes. Mas a Sara agora tem uma pergunta, Gilmar. Pois é, Sara. Bom dia, boa tarde, né, professor? É, boa tarde. É, muito bom te receber aqui. Então, falando um pouco sobre o campo da história ambiental, né, você falou um pouco como entrou nisso, mas hoje em dia tem se notado um aumento, acho, significativo do interesse pelos rios dentro da história ambiental, né. Talvez um indicativo disso seja o dossiê Rios e Sociedade, publicado em 2019 pela Revista Brasileira de História, e os seus trabalhos, né. Você tem trabalhos bem interessantes sobre o tema, sobre as transformações do rio Tibagi, atuação dos pescadores no rio Ivaí, e você também organizou o livro A Natureza dos Rios, História, Memória e Território, publicado pela FPR em 2008, né. E eu acho que as águas em geral, por muito tempo, foram vistas quase como atemporais, né, como uma paisagem imutável, que estão lá, assim. E isso começa a mudar quando a água se torna um bem finito, um espaço de poluição, e isso traz os rios para o debate cotidiano das pessoas e também para a pesquisa dos historiadores. Eu queria que você, se pudesse, comentar um pouquinho sobre esse processo dos rios e também talvez sobre o que te pessoalmente chamou a pensar sobre os rios, sobre as águas. Essa é uma boa questão, Sara. É curioso como que a gente chega a determinados temas, né. Eu fico transitando em memória, rios, e tem todos eles, eu estava aqui comentando antes, eu acho que tem alguma coisa do gosto, né. Eu sempre gostei de pescar, né. Eu, meu pai, a gente sempre, quando podia e quando eu tive a oportunidade, a gente ia pescar, né. E eu gosto muito das águas, beira de rio, as represas, é claro, né, das barragens. A água é um componente, de fato, não só do ponto de vista humano, né, porque mais do que a comida, a água é fundamental. Sem a água, a gente sobrevive muito pouco tempo. E o que acontece é que eu, em Londrina, como eu já estava discutindo um pouco com a questão ambiental, eu estava pesquisando, eu comecei a participar de um comitê de defesa do Eutibajic, na realidade. O que acontece? Em 1997, o Fernando Henrique Cardoso, no governo do Fernando Henrique Cardoso, há uma edição de uma lei, da chamada Lei dos Recursos Hídricos, que cria a Agência Nacional de Águas e o sistema de gerenciamento do que viria a ser o gerenciamento das bacias hidrográficas e tal. E essa forma, baseada naquela lei, ela previa uma gestão das bacias ou da água tripartite. Os usuários, o governo, previa não, porque ela continua em vigor, e a sociedade civil. Então, no Eutibajic, onde a Universidade de Londrina está na bacia do Eutibajic, quase no baixo Eutibajic, uma das vagas no comitê de gestão do Rio Eutibajic era da Universidade de Estadual de Londrina, que representava o campo científico nas duas vagas, na realidade. Eu agora não me lembro como se deu o fato, mas eu acho que eu conheci alguém da biologia, que era o outro colega que participava, e como tínhamos discutido algum projeto em relação ao ambiente, não me recordo agora, me convidou para fazer parte, isso foi lá em... logo depois que eu defendi a tese, em 2001, 1999, por aí. Me convidou para fazer parte da representação da sociedade civil da Universidade de Estadual de Londrina no comitê de gestão da bacia do Eutibajic, comitê de gerenciamento da bacia do Rio Eutibajic. Bom, e aí eu tomei contato com esse mundo do Rio Eutibajic. E aí as transformações, aí comecei a pesquisar, a Universidade Estadual de Londrina tinha muito interesse, porque o Rio Eutibajic teve uma... o Departamento de Biologia Animal e Vegetal da Universidade Estadual de Londrina praticamente foi formado e profissionalizado em termos de pesquisa e tal a partir de um projeto financiado pela Clabin, a Clabin Celulose, que está ao alto da bacia, na região de Ponta Grossa, que foi, era a grande poluidora da bacia nos anos 80. e aí, por causa das agências de regulação, de multas, fizeram um acordo com o governo do Estado que ela investiria num projeto de recuperação da bacia. E o principal executor desse projeto era a Universidade Estadual de Londrina, cuja primeira fase, ele não teve outras, era o diagnóstico da bacia, tanto que chamou o projeto de bagia e envolveu dois milhões de dólares e produziram, compraram barcos, laboratórios, financiou bolsa, mestrado, doutorado, etc. E produziu uma vasta documentação, que até então ninguém tinha mexido nisso. E eu fui, então, me aproximando da questão das águas e dos rios. E, para saber, o primeiro texto que eu publico sobre os rios foi uma pesquisa sobre a... aí entra a questão das fronteiras, que é um pouco de dobramento também da terra e do sertão, como que os primeiros presidentes da província, como que os rios aparecem na gestão governamental da recém-criada província do estado do Paraná, da província do Paraná, a partir de 1854. Então, eu fui nas chamadas mensagens, nos relatórios dos presidentes mandados à Assembleia Legislativa, da Assembleia da Província, e ver como que é uma fonte riquíssima para pesquisar. Infelizmente, está tudo online. No caso do Paraná, está online, inclusive, em PDF, no arquivo público. Mas dos outros estados, está online naquela site da Universidade de Chicago. Tem as mensagens presidenciais, as mensagens de províncias. Estão todas lá, inclusive, do Mato Grosso. E aí eu comecei a ver como que o rio, ele tem... a função do rio, e aí vou ler Lucian Freire, o Reno, que o mais importante, na realidade, para o pesquisador de história, são as funções que os humanos atribuem aos rios. Por exemplo, o rio de Bagia, meados de 19, há uma série de tentativas, inclusive por causa da política do Império, em relação aos estados, países vizinhos, de criar uma rota de navegação que rapidamente chegasse a oeste. Então, ela passaria pelo Porto de Paranaguá, Rio Tibagi, Paranapanema, e aí qualquer outro rio que pudesse... o Paranapanema desboca no Paraná, e poderia pegar o Miranda, o Rio Verde, ou outro já no Mato Grosso, e daria em Miranda, por exemplo, no interior do Mato Grosso, que é o rio Paraguai. E isso foi tentado várias vezes, há 300 relatos sobre isso, 300? Não, estou exagerando. Mas há muitos relatos, e durante a Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro, quer dizer, o Império Brasileiro, mandou muitos militares, mandou equipamento militar por essa rota. Tem alguns relatos desastrosos, de levar canhão, de levar munição, de gente afundando... Porque o rio Tibagi é um rio de corredeiras, ele tem uma parte... Tem umas corredeiras muito fortes. Então, daí, desdobrou-se na pesquisa sobre a história recente do rio e a cidade. Eu tive conhecimento da existência de uma das associações ambientalistas, das primeiras associações ambientalistas da cidade, que foi criada por um agrônomo também, quase do Sembego, chamado Convertidos, em 1978. E pesquisando o jornal local, eu me deparo com uma enorme entrevista desse agrônomo falando do Tibagi. E aí vai resultar nesses textos sobre a poluição no Tibagi, a questão da água, os movimentos sociais ambientais na primeira metade dos anos 80, em defesa do rio. Em defesa da captação da água do rio, uma série de coisas lá. E aí é isso que me aproxima. Não sei se você se recorda, na introdução do livro da natureza dos rios, eu falo da minha memória de ver os rios, de ter pisado nos rios lá em Tupã, caçando, pescando cascudo, peixinhos pequenininhos, e que aquele rio, aquele riacho que ficava no fundo da minha casa, desapareceu, porque a urbanização da cidade transformou aquilo não veio no esgoto, mas no escoador das chuvas, das águas fluviais, e virou uma enorme vossoroca, praticamente matando toda a vida que havia naquele rio, porque as matas ciliares, as áreas de repovoamento e tal, desapareceram. Então, tem uma ligação de infância, de adolescente, com esse pequeno riacho, e depois a questão da pesca com o meu pai, sempre frequentei beira de rio, e depois a política, a questão de participar politicamente na gestão da Bacia do Rio. Essa participação não foi bem sucedida, porque o governo, no governo repião, ele queria aprovar a construção da primeira barragem, grande barragem, hidroelétrica no Rio Tibagi, e o comitê foi contra, porque atingia terras indígenas, não havia estudos, aí ele pegou e dividiu o comitê em três comitês, o comitê do Médio, o comitê alto e o comitê da Baixa de Tibagi, e acabou aprovando. E, lógico, depois o Ministério Público entrou contra, ficou anos parado, mas a barragem está lá, a barragem de Mauá, que está a uns 100 quilômetros ao sul de Londrina no Rio Tibagi. Então, agora, o Rio Tibagi é um dos últimos rios não barrados do Paraná, tem uma barragem, não é grande, mas é uma barragem. E agora só sobra, se não me engano, o Rio Ivaí, que tem barragem, embora tenha projetos, e o Rio Piquiri, que também não tem barragens hidroelétricas. Então, chegar ao Rio foi isso. E agora, coincidentemente, a minha primeira orientadora, uma orientadora de mestrado, agora está fazendo doutorado, acabou se aproximando por um programa de formação docente, uma pesquisa sobre não bem o Rio Ivaí, mas a ocupação de parte do Rio Ivaí. E o Rio Ivaí é mais perto de Maringá, é um dos grandes rios do estado do Paraná. Agora ela está desenvolvendo a tese de doutorado, e sim, uma história ambiental sobre o Rio Ivaí. Não sei o que vai dar isso, nem sei se é possível falar isso, porque também tem isso que se começou no começo, não é, Sara? As águas, em nenhuma forma o humano consegue produzir água. Ela tem uma quantidade limitada mesmo, e os ciclos hidrológicos têm sido muito afetados pelas intervenções humanas, não só nas barragens. hoje grande parte dos rios estão barrados pelo mundo por causa das hidrelétricas, mas também por causa das transformações no uso do solo. E a agricultura, comentava aqui, a grande parte das nascentes dos grandes rios brasileiros é no Cerrado, não é? E o Cerrado foi, nos últimos 30 anos, foi radicalmente transformado pela expansão do agronegócio da soja e do milho, mas não só, na África também. E aí também somam-se os problemas da alteração climática, que um dos fatores é a questão da mudança do uso do solo. Tem produzido secas, o norte da África tem sofrido muito com isso. Então foi isso que... Bom, pelo menos parece uma explicação racional de como cheguei aos rios. é que nós estamos em lugares diferentes, né? Então aqui é uma transmissão internacional aqui, um vídeo internacional, porque... E aqui dentro do Brasil em três lugares diferentes também, né? Então o Gilmar está na Europa, eu estou aqui em Rondonópolis, a Sarah está em Joinville, Santa Catarina, e o Denis está em Florianópolis, Santa Catarina, onde está caindo um temporal, então a gente está com esse probleminha nesse momento. Vamos fazendo as perguntas aqui que a gente tinha pensado e vamos deixar se o Denis consegue voltar para o final para fazer as perguntas dele. Bom, então o que eu tinha planejado aqui te perguntar, você está morando em Portugal agora, né, Gilmar? Sim, sim. Como você falou, temporariamente, mas enfim, se puder falar um pouquinho sobre isso, né, como você foi morar em Portugal, e você está viajando pela Europa, né, com a sua esposa, a Marlene Cainelli, gostaria de deixar uma saudação para a Marlene, que é uma historiadora muito importante da área de ensino de história, né, gosto muito dos trabalhos dela também, então eu tenho acompanhado as fotos aí dessas viagens nas redes sociais, né, e imagino que, como historiadora ambiental, né, a gente nunca tira férias disso, a gente sai e começa a ver as paisagens, começa a analisar as paisagens, né, então nesse sentido eu queria te perguntar como tem sido observar essas paisagens do velho continente, né, o que você tem achado de interessante, comparando, assim, com as paisagens brasileiras, né, o que que você poderia contar para nós, assim? Bom, né, Portugal, particularmente, tem uma diferença em relação ao Brasil, porque Portugal parece que é feito de pedra, no sentido que as casas, há castelos para todo lado, fortaleza, então, a presença humana, ela deixa marcas na pedra, desde Roma, claro, né, os romanos aqui perto de Porto, todas as cidades aqui praticamente em Portugal, Braga, Porto, Lisboa, Coimbra, que foram inicialmente, ou se não, cidades construídas ou vividas, vivenciadas pelos romanos. O que é muito diferente em termos de história do Brasil, porque apesar das pesquisas, como, por exemplo, do colega lá de Maringá, o Lúcio Mota, mostrando a presença humana nas bacias do rio ali daquela região há 8 mil anos antes do presente, essa marca, ela não, é difícil de localizá-la, porque eram populações que não dominavam a siderurgia, quando muito pouco, e não usavam pedra para suas construções, não eram madeiras, de Itaú. Então, esse é um aspecto diferente. Mas algo que me chamou a atenção nesta viagem particular, que fomos pelo sul da França, passamos na Itália e fomos até a Eslovênia, a Áustria, a República Tcheca e agora cruzamos a Alemanha e viemos aqui para o norte da França, é a presença de milho, muita cultura do milho e girassol. Uva, é claro, tem uva para todo lado. mas me chamou a atenção a quantidade de milho, ou seja, o milho não para a silagem do gado, então planta-se o milho, não se colhe o milho como nós fazemos aí, mas é uma variedade de milho que produz silagem para a alimentação animal durante o inverno. Isso me chamou a atenção porque, poxa, nós sabemos todos que o milho é originário do México, né? Outra coisa que também tem chamado a atenção muito aqui na Europa é a presença do abacate, do avocato mexicano. Virou uma coisa assim, todo o mercado, tudo onde é receita, sanduíches, no interior da França, que tem umas paradas ótimas na estrada, que você comia lá o sanduíche com presuntos e queijos e salada, agora, alguns já vêm com pedaços de tomate fatiados. Isso é significativo das mudanças e eu sei que isso tem um impacto, tem tendo um impacto na floresta tropical mexicana porque tem sido deflorestado para plantar abacate, embora o abacate está sendo plantado aqui já no sul do Portugal, na região do Alentejo. Então, já é um processo de adaptação dessa planta mais recente que está migrando e mudando os hábitos por causa da culinária, por causa de outras questões. Outra coisa que me chama atenção muito aqui é como chama Ljubljana, que é a capital da Eslovênia, tem uma área muito interessante e tal, e tem um mercado que funciona todos os dias, uma feira. a quantidade e variedade de tomates por todo lugar. Então, tomate é um negócio que me chama muita atenção porque eu gosto, eu gosto até quando posso plantá-los, agora não, mas tem tomates por todo lado, tomates de mais variedade possíveis, inclusive meu cunhado tem uma horta aqui no fundo da casa, uma produção maravilhosa de tomate e eu fico pensando que o tomate também veio da América, é muito curioso e isso é um olhar de quem já viu a história ambiental. Outro aspecto até que me chamou atenção é que grande parte da produção de larga escala de milho e até principalmente irrigada e isso tem afetado muito no caso de Portugal que está em uma crise hídrica e eu fico impressionado porque eles já não conseguem mais produzir sem a irrigação. No Brasil, que a Embrapa desenvolveu a variedade da soja que foi adaptada ao cerrado, isso nós sabemos as consequências ambientais dessa adaptação, aqui na Europa eles não estão lidando com a mudança climática a ponto de pensar uma mudança ou adaptação ou desenvolvimento de variedades de plantas adaptadas a esse então as plantas que são as variedades são plantadas aqui são originárias de um tempo que já são híbridas não tem nenhuma planta crioula aqui mas elas já são adaptadas naquele período de um ótimo climático eu não sei se foram ou não desenvolvidas por empresas de tecnologia não sei como é a história das sementes aqui na Europa mas o que eu percebo é que eles estão tendo dificuldades de manter o tipo de produção que eles tinham tanto que estão usando irrigação só que agora tem um problema de que não há água então ou usar água para o descentamento dessecamento para os humanos mas não dá para produzir lavoura então em Portugal o negócio a uva irrigada a cereja irrigada a maçã irrigada a laranja irrigada limão irrigado isso é uma coisa que me chamou atenção nessa viagem que vários lugares que espivou os enormes de irrigação espargindo água no milho em outras lavouras como girassol por exemplo agora me chamou atenção a presença do milho isso algo significativo na paisagem europeia para além de áreas que são montanhosas mas nos espaços que tem de produção outra coisa também que me chama atenção nessa paisagem é isso também por causa da ocupação humana a quantidade de canais artificiais canais que existem para todos os lados que na França tem muito os rios aquilo que a gente chama de mata ciliar no Brasil que é algo fundamental para praticamente não na grande parte dos rios aqui não tem isso não sei se foram deflorestados ou é o tipo do rio isso me chamou atenção também porque há algum aspecto que eu já tinha escrito sobre as matas ciliares no Brasil então isso do ponto de vista da leitura da paisagem outro aspecto que na Espanha o interior está esvaziado o centro da Espanha Janto Salamanca e tal praticamente não tem produção é muito seco muito quente e onde tem produção os habitantes não moram nas propriedades moram nos pequenos povoados e se deslocam para suas propriedades todos os dias coisa de 20 30 quilômetros é muito na Espanha principalmente na região que eu fui visitar perto de Salamanca entre Portugal e Salamanca você não vê ninguém no campo é algo estranho diferente aqui na França na França tem alguns lugares tem bastante habitantes no campo o norte de Portugal tem uma coisa característica porque é uma mistura do urbano com o rural é a urbanização mais caótica que você possa imaginar que você está passando tem uma área de cultivo depois tem um prédio enorme uma área de urbanização aí outra um milharal uma área de curral com boi vacas então se a gente fala que a urbanização brasileira é caótica ninguém visitou aqui o norte de Portugal acho que nesse sentido você tinha perguntado das árvores na casa das árvores eu fui perto de Madrid tem o lugar do Santo Idelfonso onde foi assinado o tratado de Santo Idelfonso entre Portugal e Espanha que substituiu o tratado de Tordesilhas e eu me deparei com duas enormes secóias até escrevi um texto que está num site aqui da Rede Portuguesa de História Ambiental a Reporta um pequeno textinho duas enormes secóias de 160 anos que me chamou a atenção de um jeito como é que essas árvores vieram parar aqui que são originárias da Califórnia e não só tinha também cedo do livro originário do livro então árvores de 150, 200 anos 40 metros de altura aí eu fiquei me interrogando que aquelas árvores mereceriam uma bio traço, grafia para verificar suas histórias como é que elas chegaram ali quem plantou foi muda porque plantaram qual era o desejo qual tem lá as fotos e tal mas não não e há uma relação me pareceu que entre essa coisa de plantar árvores gigantescas que vivem milhares de anos e a realeza e a monarquia assim como trazerem mais exóticos algo assim várias casas monárquicas criaram é claro tinha aquela função de adaptação das plantas para os econômicos os outros botânicos mas a fecoia não tem nenhum uso econômico rápido pelo menos então são esses olhares que a gente vai aprendendo olhar e começar a se perguntar essa árvore não é daqui essa fruta não é daqui essa paisagem tem começa a desnaturalizar aquilo que parece natural então para no caso de Portugal por exemplo Portugal praticamente não é só Portugal a Europa como um todo florestas vamos dizer assim florestas originárias como a Amazônia o restante do Cerrado florestas em que a participação humana a antropogenia é muito rara é claro que existe mas aqui ele já vem manipulando o território há dois, três mil anos no caso de Portugal a maior parte das florestas que existem hoje são plantadas tem sido plantadas há 400 anos desde aqui no norte tem um em Braga tem um mosteiro chamado Mosteiro dos Tibães que eu vi uma pesquisa a professora está falando do manejo dos carvalhos em 1500 ou seja havia os frades ordenavam o plantio e adaptação de árvores de frutas e o cultivo dos carvalhos carvalho não é uma árvore que você planta para usar amanhã então e no sul na região do Alentejo onde tem o chamado sobreiro da onde produzem a cortiça para as rolhas dos vinhos eu até estava viajando outra vez lá com uma colega essa é a floresta de sobreiros e tal e eu estou olhando passando de carro e vendo as árvores tudo alinhado isso aqui foi plantado não olha o alinhamento disso mas são árvores que já tem 100 anos ou mais esse tipo de treinamento que a gente começa de certa maneira é um pouco desagradável tirando a alegria dos outros isso aqui não é daqui isso aqui não é natural então esse aspecto Elenita e Sara me chamou atenção algo muito importante e é o mercado o mercado os mercados as feiras ver o que as pessoas estão comendo significa de ver o circuito como escreveu um historiador português a grande aventura das plantas que na verdade não são a grande aventura das plantas mas como que os humanos levam para todo lado e trazem por mais diversos gostos de necessidades e usos possíveis no caso do abacate o tomate tudo bem era algo diferente do novo mundo o pomodoro a maçã do ouro mas o abacate é uma moda que foi essa geração essa cultura gastronômica recente não sei por que razão dessa gourmetização do cotidiano por chefes e tal e chegou no gosto popular e as pessoas compram abacate você vai aqui outro dia vi uma francesa com quatro abacates na mão desses pequenininhos certo? certo muito interessante essa sua visão né é bom a gente está com problema com o Denis porque como eu disse né e o mais interessante é por conta do elemento natural né da chuva as águas que estão atrapalhando a conexão da internet do Denis então nós vamos fazer as perguntas que ele formulou né porque aqui sempre cada um formula as perguntas com base na trajetória do entrevistado então vou fazer a primeira pergunta que o Denis tinha formulado professor então você organizou um livro chamado Natureza Fronteiras e Territórios muito relevante para o estudo desse tema dentro da história ambiental você tem um artigo nesse livro que você discute o processo de ocupação da cidade de Londrina no Paraná se afastando um pouco da ideia de identidade e pensando mais a construção de narrativas que justificaram a ocupação da Mata Atlântica em vista da modernidade entre outros documentos você discute as imagens como a fotografia foi tomada como ferramenta central na formação do imaginário das fronteiras então a pergunta do Denis gostaria que você falasse sobre o poder das imagens para a construção de lugares de memória que sustentam as fronteiras criadas está uma tese só o pessoal que está se puxando para fazer as perguntas olha há uma esqueço agora o nome de um livro sobre as fotografias e a modernidade Vânia Carvalho acho que se chama um livro que teve foi uma editora que chamava o mercado das letras publicou quase nada só publicou esse livro e eles fizeram um estudo sobre mas acho que tem outra pessoa que discute isso agora não me deu o nome da autora da relação entre a a fotografia como objeto técnica da modernidade e como que essa técnica da modernidade que ela é própria assim como a ferrovia vai ser usada nas fronteiras da presença do capitalismo para registrar a presença de outros objetos técnicos para marcar efetivamente um novo tempo que agora é o tempo da técnica na natureza da técnica e tal a técnica no tempo da natureza que inclusive é um não a natureza no tempo da técnica que é um dos capítulos da tese do doutorado e o poder é exatamente isso criar de dar visibilidade para aquele outro que vai ver a fotografia que não está que já é possível de ser habitado que não é mais floresta que não é mais inóbil que não é mais ambientador e como que se mostra isso a maior parte dessas fotografias de cidades que eu chamo de cidade fronteira o colega chamou de cidades novas e tudo mais fotografam arruamentos luz carros casas ferrovia a estação ferroviária a construção dos trilhos as pontes e posteriormente os asfaltos asfaltamentos da cidade mostrando que os elementos que configuram a modernidade capitalista já está presente naquele lugar que antes era o sertão e tal fotografia com certeza é um dos elementos centrais e que foi por causa das companhias imobiliárias porque isso às vezes a gente esquece essas áreas enormes de território foram não foram ocupadas elas foram vendidas foram apropriadas pelo capital e isso capital chama-se grandes companhias imobiliárias muitas vezes com capital estrangeiro capital inglês principalmente no caso do norte do estado do Paraná com perfil administrativo de empreendimentos imobiliários com propaganda com corretores com agenciamento com estratégia de captação de compradores com parcelamento formas de pagamento uma inovação empresarial de vender as coisas parceladas que era o terreno era a natureza não está vendendo a natureza está vendendo a ideia de terra de uma simplificação como diz o Karl Polanin uma simplificação da natureza transformando a natureza em terra então com certeza há ainda muito a se fazer eu acho que tem vários estudos a Juliana Blubitz se não me engano o Marco Gerhard mesmo nesse livro o Klaus esqueci o nome dele que também tem um texto mostrando a questão das fotografias no oeste na chamada cidade bispal o pessoal é isso que eu uso aí os murais os murais já como forma de cristalização da memória eu não colocaria lugar de memória porque o uso que tem sido feito sobre lugar da memória essa coisa do Pierre Noir lugar de memória virou tudo um prédio lugar de memória uma foto lugar de memória ele mesmo o Pierre Noir deu uma entrevista depois estando por aí dizia olha acho que expandiram demais a ideia que eu tinha mas não é o caso elas têm esse componente de mostrar ao ao interessado é a publicidade o que é a publicidade hoje não é a fotografia só que ela tem um componente engraçado que a fotografia ela tem esse pseudo objetividade menos que o mapa o mapa nós cremos que estamos vendo o mapa estamos vendo o território tudo fantasia e a fotografia tem esse caráter de objetividade realista eu estou vendo o que eu vou chegar não isso aqui é um território eu vou para essa cidade está vendo aqui a foto já tem uma estação tem isso tem aquilo tem aquele outro e ela própria como disse Benjamin é uma invenção da modernidade é uma técnica por isso que a gente tem que interpretá-la como técnica e eu tive oportunidade de curiosidade seja Tupan de Anassi seja Londrina ou Ijuí ou Bispal Ivaí mais recente a região da Ivaí ela é ali de Anápolis cidadezinha Maringá Marília vários lugares onde eu estive eu conheci pessoas São José do Rio Preto acabou orientando acabou defendendo agora uma tese doutorada sobre uma estrada de rodagem no interior do estado de São Paulo passando por São José do Rio Preto as fotografias usadas como forma de divulgação da ideia de possibilidade que as pessoas poderiam ir lá e ela claro depois vai ser vão ser apropriadas pela memória principalmente pelos cronistas pelas prefeituras pelos jornais para quem mora em uma cidade no interior isso era muito comum agora nem acho que não é mais todo aniversário do município o principal jornal da cidade pegava e ia lá nas fotos antigas aqui era assim aqui era sabe isto vai repondo uma narrativa que vai se cristalizando a partir do que? de uma fotografia mas a fotografia não é objetiva a fotografia é uma forma não precisa discutir isso é claro é uma uma leitura daquele momento e no caso da natureza da fronteira na interpretação desse texto é que Londrina criou-se uma narrativa que a terra era rica terra roxa então a riqueza da cidade de Londrina deve-se a um dos aspectos da natureza daquele lugar que é a terra roxa que hoje se chama solo estruturado mudou o nome classificação é uma classificação pedológica dos solos lato solo roxo ou lato solo estruturado está vendo? até isso a gente acaba estudando nesse nesse campinho da história ambiental nesse campo quer dizer nesse campo da história ambiental então sim Nilson o o Denis não está aqui as fotos são elementos só que há uma metodologia difícil aí porque senão a gente acaba sendo assim como a história oral acaba sendo impressionista na análise das fotos e acaba sendo impressionista também na análise dos depoimentos certo pessoal que está assistindo só lembrando então essa é uma entrevista gravada se você tiver perguntas ideias que você quiser colocar é só digitar aqui nos comentários aqui embaixo por favor nós vamos gostar muito de te responder e também deixar o convite para vocês se inscreverem no canal curtirem nossos vídeos principalmente compartilharem para chegar em mais pessoas vejam que quanta coisa interessante o Gilmar está nos colocando sobre suas trajetórias de pesquisador que pode enriquecer as trajetórias de futuros pesquisadores ou quem já está na área há bastante tempo sempre é bom ouvir um colega assim tão tão importante então Sara pode colocar então mais cedo a gente estava falando um pouco sobre a sua experiência como editor que é bem ampla durante 15 anos foi editor da revista história e ensino 5 anos na revista antíteses além de várias organizações de coletânea dossiê em colaboração com outros colegas historiadores tem esse último que o senhor organizou na LAC mas aliá de la devastación de la natureza prístina e eu admiro muito esse trabalho tanto de editoração quanto de organização que não parece ser uma tarefa muito fácil demanda uma capacidade grande de organização de diferentes pesquisadores e é uma responsabilidade bem grande mas ao mesmo tempo eu imagino que deve ser muito interessante porque te deixa muito atualizado muito a par do campo do que se está fazendo quem está fazendo como as coisas estão se desenvolvendo então acho que deve ser bem instigante essa parte então eu queria que o professor comentasse um pouco sobre como esse processo quais os maiores desafios já tem essa experiência tão importante eu comecei a editar a evistória ensino no Word e impressa naquilo que chamava não era nem impressora do set era o papel vegetal uma espécie de impressão bem básica e aí nesse momento não havia internet a gente recebia os textos digitais datilografados uma cópia de sketch com a versão no Word e aí você tinha que pegar aquele material copiá-lo tirar o nome do autor e mandar para os pareceristas pelo correio depois voltava com o parecer escrito pelo correio então imaginem que hoje o e-mail e o Whatsapp e mesmo os meetings o e-mail mudou bastante esse processo ele foi desta forma até o surgimento das chamadas open journal system as revistas online não só as abertas porque também tem uma disputa comercial gigantesca nisso milionária nas redes nas áreas mais básicas nas áreas que envolvem muito conhecimento e muito dinheiro mas também na área de humanos então é uma experiência que migrou dessa coisa que era artesanal braçal para o mundo eletrônico que também de certa maneira continuou sendo artesanal porque a não ser poucas revistas no Brasil tem condições de ter um editor um design um corretor um copdesk o cara que estabelece o perfil gráfico então não é só o editor o editor acaba sendo ele mesmo o cara que faz tudo tem que contar com a colaboração de dois ou três colegas e tem que receber os artigos e mandar os artigos para os colaboradores os referis receber as respostas ver se está adequado as respostas porque tem muito disso também o problema do referi cego chamado duplo cego é e não é uma coisa boa tem um aspecto muito desagradável você quando está no lado de editor filtra essas coisas entre o autor e o referi e o curioso que muito quase todos os referis são autores também então isso também é outro problema que mais recentemente as revistas têm sofrido muito porque todo mundo quer publicar mas as pessoas os colegas tem dado pouca atenção em fazer o papel de revisor porque tem que ler e comentar e devolver então as revistas sofrem muito porque os colegas esquecem estão muito ocupados muito demandados mas a experiência é que primeiro você estabelece eu conheci muita gente que eu nunca iria conhecer e muita gente que eu nunca vou encontrar inclusive quando eu saí da Antintes eu fiz uma carta muito coletiva pelo e-mail da revista agradecendo a colaboração e recebi respostas fantásticas de muita gente obrigado pelo trabalho então é uma rede que você constrói e isso é muito importante porque essa rede ela se consolida e aí o editor é isso que você estava destacando é uma experiência acumulativa porque não sei se a Sara está na situação mas a Linita já tem bastante trabalho já publicado muitas vezes você recebe um convite para dar um parecer de uma pessoa que você não conhece desculpa não posso atender então como é que você chega a outra pessoa em geral é a rede de conhecimento ah não é o fulano o fulano conhece o fulano então o Beltrano pede para o colega olha o Gilmar vai mandar um artigo para você o Gilmar é assim assim assado é daquele lugar aí você é uma rede é uma rede claro é uma rede de interesse também porque todo mundo quer publicar e as revistas mais importantes melhores ranqueadas tem muita demanda as outras não tem que também é uma coisa desagradável e é um outro lado como você disse Sara você lê coisas que você não iria ler no dia a dia se você ah vou só pesquisar a minha área você nunca leria nos últimos números que nós publicamos que eu tive na Tintas publicamos um dossiê sobre a missão jesuíta as missões no Brasil as missões as reduções indígenas fantástico e um dos artigos mais importantes de um padre paraguai se não me engano publicou e veio oferecer logo um tempo depois o último texto que ele produziu foi para a nossa revista quer dizer para a revista que eu estava editando então tem esse aspecto emocional gratificante e eu acho que cada um de nós que somos autores pesquisadores deveria de certa maneira ter mais atenção com essa parte que é o que a Lenita está fazendo de certa maneira a divulgação científica é uma divulgação científica especializada porque não é para um público amplo é um público especializado mais ou menos especializado no caso da revista Antítica era um pouco mais aberta tem leitores de áreas diferentes mas mais concentrados na área de humanos mas sem isso o que o seu trabalho vai ficar onde? você defende a tese se ele é publicado em livro é lido se não o colega seu ali no próprio curso seu o outro colega mais para frente vai pegar sua tese vai ler vai citar mas no geral se não tiver algum artigo publicado não vão chegar nem ao seu nome então é uma área fundamental que tem sido se isso possa ter uma validade de avaliação muitos colegas têm descuidado quer dizer não tem dado importância que merece e agora mais ainda como falava com a Lenita no início nesse tempo de negacionismo a exigência de uma revista científica inclusive o comitê editorial da Antíntesis nós publicamos uma carta de princípio que está agora online reforçando o aspecto da base do conhecimento científico para a divulgação das informações como algo fundamental nos tempos do negacionismo é isso Sara acho que a experiência editorial tem a ver com isso e os livros claro os livros são um pouco diferentes aí já é uma coisa que te interessa mais de perto é uma temática que te importa e reflete também o momento em qual você está vivendo os três livros que eu organizei tem a ver com os momentos as épocas o primeiro dele era Natureza na América Latina no ano 2000 saiu pela E-Duel é um livro que circulou pouco um livro um cara fez uma capa maravilhosa depois desse livro de 2005 da E-Duel também que é o Monumentos Fronteiras Narrativas e o Natureza dos Rios é de 2008 e trabalhei um com o Eli e o Jó uma história ambiental do sul do Brasil certo só para mostrar aqui a Natureza na América Latina estou com ele essa capa eu acho um desbunde com as joaninhas né era um estudante de design gráfico estagiário na editora lá em Londrina e o cara então o Davi é mexicano e a Graciela é argentina e depois a Graciela Zupa também publicou um livro sobre Mar de Plata ali também tem uma análise sobre as revistas sobre as fotos e o desejo de praia fantástico desde a Graciela Zupa para quem estuda o mar que é muito pouco estudado no Brasil né a Joana Schoeller Schoeller acho que é o nome dela Schoeller trabalha ela com as praias né bem interessante o trabalho dela também bom na sequência então teria uma pergunta do Denis né infelizmente não está conseguindo participar porque né tem a interferência da chuva na internet lá em Florianópolis onde ele se encontra então a Sara vai fazer essa pergunta que seria né foi formulada pelo Denis ok isso então o Denis ele fez a pergunta sobre o seu artigo entre a natureza natural e a natureza sonhada a propaganda de condomínios nas margens da represa capivara e o Paranapanema do Paraná e nesse artigo o professor trata do esverdeamento do marketing das propagandas e do imaginário social a partir dos anos 90 com a expansão da pauta ecológica para as várias esferas né e o próprio título desse artigo aponta o recorte da moradia dos condomínios chamados naturais e um trecho do artigo cita os empreendimentos em Florianópolis que é onde o Denis está né e onde você menciona a ideia de que a natureza é manejada para emprestar valores a produtos da maquinaria capitalista contemporânea então ele coloca que seria então a natureza transformada em um grande shopping center no qual todos os tipos de produtos são vendidos e seria como se as praias florestas a própria biodiversidade fosse como vitrines dos produtos né elas anunciadas tornaram-se mais palatáveis mais atrativos para os consumidores que hoje hoje estão voltadas para as pautas verdes né e daí o Denis deixa o questionamento dele que é se nós deveríamos então visualizar separadamente a atuação de uma empresa e a sua estratégia de marketing ah sim com certeza veja esse é um debate que separa aí os chamados ecocapitalistas e os outros ambientalistas outras correntes porque esses ecocapitalistas ou a chamada ambientalismo de resultado seja outro nome que queiram dar acreditam que o capitalismo pode se reformar e se tornar vamos dizer sustentável né isso está no bojo de uma de uma discussão sobre o desenvolvimento sustentável surgido aí por final 50 anos da conferência de Estocolmo esse ano né é e com certeza nesse artigo eu cito dois pesquisadores norte-americanos fizeram a pesquisa sobre a questão do natural na publicidade americana desde os anos 20 ela já aparece lá mas aparece com outro significado aparecia com significado de força por exemplo tem aí no Brasil o antigo remédio chamado biotônico fontura ele associava o óleo de fígado de bacalhau com a recuperação da força humana umas coisas assim então esse uso é antigo já só que agora ele adota e começa a ter uma outra perspectiva e eu acho que isso tem a ver com a chamada revolução ambiental do McCormick ou o ambientalismo global ou a ordem ambiental global na qual o ambiente se tornou a principal peça de discurso não quer dizer que estamos defendendo o ambiente estamos evitando a catástrofe não é isso mas é uma forma de transformar o próprio capitalismo e um dos exemplos é o carro elétrico não carbono tá tudo bem o diáxido de carbono tá frugoso efeito estufa o que a indústria mobilista que estava condenada ao desaparecimento por causa da sua tecnologia reinventa-se impõe uma política que agora por exemplo a União Europeia a partir de 2035 não produziria aqui na União Europeia não se fará produzido nem vendido nenhum carro elétrico nenhum carro a combustão interna só elétrico ué puxa maravilha bom tá bem tá onde vem os carros as baterias são feitas do que a energia elétrica vem da onde aí você vai bom aí tem uma discussão será que o carro é elétrico é mesmo neutro em CO2 não é não e é um grande problema tanto então ah tá também não pode usar usina nuclear por causa do risco não se pode usar usina é a combustão usina de carvão por causa da poluição nem de diesel nem de gás então vamos por as eólicas como é que é feita uma pá de uma eólica de onde vem a madeira principal fornecedor é uma madeira da região do Equador agora me fugiu o nome da madeira tá agora tá sendo plantada mas ela é nativa e precisa sei quantas toneladas pra produzir uma pá de uma eólica ah bem tá produziu tá produzido não mas ela tem prazo de vida o antigo que eu li de um cara inclusive de uma consultoria econômica dizendo que nos próximos anos 20 mil pás dessas hélices né terão que ser substituídas porque vão estar com seu cada uma pesa 30 toneladas o que que vai fazer com esse material então e com certeza então o Denis tem toda razão isso nos coloca um problema sério porque como é que a gente vai saber será que a gente confia nas consultorias que diz olha esse essa madeira de reflorestamento esse material é neutro a chamada ISO 12000 né que certifica que tal empresa é eco responsável de qualquer forma eu ainda parto do pressuposto de que se é produção não é sustentável isso não há como se produzir sem ter consequência é possível compensar a pegada ecológica que é outro termo que aparece aí eu não sei eu acho que não então o Denis tem razão sim e a natureza impresta aqui na Europa então é um absurdo qualquer coisa que você vai eu tô bebendo uma água aqui tá aqui ó garrafa de plástico 100% reciclada tá aí tem mais por favor recicle é SPA e 100% carbono neutro a garrafa de água então a fábrica a garrafadora diz que ela é 100% carbono neutro como assim? não houve energia elétrica pra produzir essa garrafa? ah nós plantamos árvore ah o mundo deve virar uma floresta né só uma floresta porque teria que ter plantado sei lá então com certeza e mais hein nesse caso eu vou botar o tema da Amazônia nós podemos falar que nós estamos hoje numa geopolítica mundial climática que o clima se tornou uma moeda de pressão como era a pobreza antes como é corrupção também para os países do sul onde ainda estão os maiores maciços florestais do mundo principalmente os países tropicais ou subtropicais por causa da América Latina principalmente onde está hoje acho que se eu não me engano o maior maciço florestal é diverso porque há outros maciços florestais também mas não como esse da Amazônia e se torna uma moeda de pressão então qualquer coisa que vai se discutir a Amazônia a Amazônia e a floresta as florestas se tornaram de algum momento aí dos últimos 40 anos um discurso quase eu tenho a impressão que tem funcionado essa poderia dizer mas não tenho certeza desta do uso que aquele condomínio fez daquela artificialização do lago vendendo uma natureza idílica sei lá o que a natureza sonhada então Dennis com certeza sim eu estava olhando aqui eu acho que o nome da madeira é pau de balsa é bálsamo pau de balsa pau de balsa eu achei uma matéria aqui falando justamente disso de que elas servem para fazer as hélices hélices isso das usinas eólicas complementando aqui você tinha falado antes da gente começar a entrevista a questão da Amazônia até não sei se você tinha comentado que para os europeus é como se o Brasil se resumisse a Amazônia de certa forma não sei se poderia comentar um pouquinho sobre isso eu não diria que são os europeus mas assim há um mito tem lá uma história que a Amazônia é o pulmão do mundo bom cientificamente é um mito já foi demonstrado e tal tem as leis tem até já escrevi vai sair um um capítulo num livro que o Jânio Jorge está organizando deve sair para o próximo ano bom então o que acontece esse mito ou esse discurso da Amazônia como pulmão ele pode cientificamente estar já resolvido e tal claro a floresta tem outros serviços ambientais não estou discutindo isso não como pulmão do mundo só que recorrentemente aparece na imprensa e no senso comum esses tempos atrás que teve esse aumento de queimada foi frequente a referência na mídia como o pulmão do mundo está ardendo curioso por que que eu estou falando da geopolítica climática cuja floresta tem um papel importante a Califórnia está queimando de novo em 2019 a Austrália passou pelo chamado bushfire um dos maiores de todos os tempos queimou quase um milhão de hectares de terra em nenhum momento e aqui em Portugal em Espanha todo ano tem incêndios porque tem uma presença muito grande do eucalipto que não é cuidado e é uma árvore de combustão muito forte seca bom que resulta nesse caso esses incêndios sejam os recorrentes da Califórnia ou seja da Austrália não aparecem na mídia como uma ameaça global ameaça ambiental global nem uma ameaça à mudança climática quando ocorre algo na Amazônia ou nas florestas tropicais especialmente da América Latina a manchete é essa ameaça no risco global então ameaça o mundo não estou querendo defender o fogo pelo amor de Deus longe disso mas e veja que quando você pega esse olhar longe você vê como que isso está sendo jogado como é que isso entra nas putas internacionais entre os países e que muitas vezes influencia as políticas internas e também a opinião pública europeia e também brasileira então é um componente importantíssimo e eu até fazer uma propaganda com base nisso eu Roger Colacios e uma colega daqui de da Universidade de Lisboa Universidade Nova de Lisboa vamos organizar vamos propor já está aprovado com um dossiê para a revista Antíntese primeiro semestre do ano que vem sobre as florestas não a floresta amazônica mas as florestas na história e a história das florestas em memória e eu quero ver se eu consigo desenvolver um artigo nesse sentido não sei se eu vou ter condições porque isso demandaria uma leitura muito grande bom nós costumamos fazer uma espécie de surpresa homenagem para os nossos convidados nós sempre pedimos para algum conhecido amigo orientando alguém próximo ao nosso convidado para gravar um depoimento falando da relevância prepara o seu coração aí é uma pessoa que vai falar sobre a importância do seu trabalho para ela e para a história ambiental em geral professor Roger Colacios Olá a todos e todas que acompanham o canal Lutz Global eu sou Roger Colacios sou professor da Universidade Estadual de Maringá e fui convidado e me sinto muito honrado por isso pela professora Helenita e pela equipe do canal para fazer uma saudação e dizer algumas palavras sobre o trabalho do professor Gilmar Arruda mas antes disso eu só gostaria de destacar todo o trabalho acumulado pelo canal em relação à atuação do José Lutz Zemberg toda uma memória histórica sobre essa atuação e também agora uma série de entrevistas com historiadores ambientais é um registro importantíssimo para a área de história ambiental por trazer e manter esse conteúdo vivo que mostra todos os caminhos as construções metodológicas e analíticas dentro da história ambiental que para quem está entrando agora na área é algo extremamente necessário de ser assistido diversas vezes eu conheci o professor Gilmar Arruda ainda durante a graduação eu era fui seu aluno da disciplina de história do Brasil república e eu devo dizer que a minha principal memória dessa época do professor de ser um profissional extremamente generoso e com uma dedicação muito atenta e muito séria ao trabalho de historiador e isso ele transmitia para nós os alunos durante a aula o meu contato maior no entanto foi após o meu mestrado e doutorado quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Gilmar fui professor temporário da Universidade Estadual de Londrina e mais do que isso eu tive até a honra de publicar alguns artigos junto com ele alguns textos junto com ele estamos falando aqui gente de um historiador ambiental que é pioneiro que é um dos pioneiros da área os trabalhos de Gilmar sem dúvida alguma suas pesquisas os livros e os artigos publicados eles são representativos influenciaram ainda influenciam na criação de linhas de pesquisa de temáticas de problematizações que foram por muitos outros historiadores discutidas e trabalhadas ao longo dos anos esse trabalho pioneiro do professor Gilmar é importantíssimo de ser ressaltado porque é uma referência na área e os seus trabalhos atuais continuam sendo também trabalhos de referência Gilmar sempre foi um pesquisador muito atento e perspicaz eu percebo isso na leitura dos trabalhos e também com essa oportunidade de escrever junto com ele e pesquisar junto com ele e ele tem uma atenção às minúcias das fontes do material de pesquisa que inclusive foi transmitido isso está sendo transmitido isso aos seus orientandos esse trabalho cuidadoso e com muito respeito pela história e pela historiografia basicamente as pesquisas do professor Gilmar estão concentradas na área de fronteiras rios e águas território paisagem e memória só que eu destaco aqui duas palavras dois conceitos que para mim são chaves interpretativas de todo o trabalho dele espero que o professor Gilmar concorde que é progresso e sertão são conceitos que aparentemente são paradoxais há sempre um tensionamento entre os dois na discussão sobre a história o processo histórico de dominação de controle ou de interações negativas ou positivas entre a humanidade e o mundo natural e o professor Gilmar ele vai trabalhar esse tensionamento uma relação entre uma ideia de civilização exposta pelo ideal de progresso e outra de barbárie que está na clivagem entre meio ambiente natureza agrupamentos humanos que se encontram nas margens do que foi considerado como civilizado ou seja no sertão essas chaves interpretativas estão em vários textos do professor Gilmar em várias preocupações que ele apresenta e aborda eu por fim eu destaco aqui um artigo que eu escrevi com ele evidentemente considerações ético-políticas na história ambiental e recomendo a todos a leitura e também apreciar essa entrevista que vocês acabaram de ter com o professor abraço e até mais e aí Gilmar o Roger é muito generoso de certa maneira eu concordo com ele porque mesmo as outras abordagens os temas atuais essa tensão entre o antigo e o moderno o progresso aquilo que é chamado é percebido como moderno e antigo continua presente e nós estamos falando disso agora se nós pensarmos na floresta como algo entre aspas antigo e a tecnologia como algo moderno a tensão está colocada a isso como na agricultura em todos os lugares obrigado Roger muito generoso de sua parte só queria colocar aqui outro livro mencionado pelo professor Gilmar História Ambiental no Sul do Brasil organizado junto com Jocla Noviques e o Eli Bergo de Carvalho tive a alegria também de participar com um capítulo aqui um excelente livro que fica como indicação também dos livros organizados pelo professor Gilmar Bom, então agradeço também ao professor Roger pelo depoimento agradeço pelas palavras que ele dedicou também aos nossos esforços aqui no canal muito obrigada Roger por reconhecer e aproveitando essa referência do Roger então vou fazer a última pergunta com base nesse artigo que gostei muito quando li enfim muito instigante o artigo do professor Gilmar com o professor Roger que foi publicado na revista História Ambiental da Solcha a LAC da Sociedade Latinoamericana e Caribeia de História Ambiental em 2019 que se chama Considerações Ético-Políticas na História Ambiental Escalas e o Presentismo da Devastação então nesse artigo vocês dois discutem os princípios éticos e políticos na história ambiental então nesse sentido qual é o papel dos historiadores e das historiadoras ambientais frente à devastação do tempo presente então qual é a sua visão sobre a questão ambiental na atualidade e para o futuro pensando no futuro sua visão é pessimista otimista eu diria que hoje eu estou nunca fui muito otimista até tinha uma aluna que me chamava de melancólica porque sempre achava que o melhor estava no passado talvez a Marlene me acha romântico que eu acho que o passado sempre foi melhor bom o papel acho que dias desse eu li um artigo de uma entrevista de uma entrevista com três historiadoras ambientais australianas que agora não me passaram e uma delas comentava esse fato que eu há pouco havia dito que talvez o nosso assim o nosso trabalho quer dizer do campo ou do quem tem mais inserido é demonstrar que é impossível escrever histórias sem um mundo natural então tentar convencer outros colegas a incluir essa questão para refletir nos suas próprias temáticas o segundo ponto é que nós temos uma responsabilidade acrescida porque temos que mostrar que alguns aspectos que estão sendo naturalizados como por exemplo essas historiadoras falavam da Austrália ah não mas aqui assim há um princípio de identidade na Austrália que diz que há fogos então a Austrália sempre teve fogos sempre teve incêndio também teve inundações então não é diferente então o negacionismo se baseia na história para dizer que o que está acontecendo agora já aconteceu e eles estão essas historiadoras ambientais demonstrando que não a recorrência e a amplitude do fenômeno tem se modificado nos últimos anos nas últimas décadas por causa das alterações climáticas então nosso papel é porque ah tá fogo eu já tenho ouvido muito ah incêndio na floresta sempre ocorreu inundação sempre ocorreu queimadas queimadas sempre ocorreram não então nosso trabalho é nesse caso de demonstrar que há uma mudança significativa que está ocorrendo no chamado clima não só no clima quer dizer o clima é entendido como uma questão ampla não é só na temperatura não é o calor é nesse fenômeno climático e nosso colega Roger discute muito bem isso na tese dele sobre o que é o clima como é que se climatologia como é que surge esse campo chamado climatologia tem um outro colega que defendeu na Federal de Minas Gerais o Ricardo Figueiredo que também estuda isso e fala muito bem sobre como se forma essa ideia de climatologia mais recentemente clima não tem a ver com temperatura não é isso bom então nosso trabalho é esse de agir publicamente uma coisa que o colega Jurandir Malerma tem cobrado que a nossa manifestação pública tenha que se basear em evidências sólidas e não impressões evidências para competir no mercado de opinião pública vamos colocar assim com a nossa com o resultado da nossa pesquisa e aí tentar influenciar a opinião pública isso sim e como é que se dá isso? claro publicando escrevendo e o trabalho que a Elenita está fazendo e por exemplo os colegas daqui da Repórter em Portugal mais limitada aqui menos limitada ali e de certa maneira se possível inserir-se nos movimentos movimentos sociais seja ambientalismo movimento de rua no quarteirão dos amigos de alguma forma poder colocar essa experiência profissional e os nossos conhecimentos a circular para além dos nossos debates e congressos e revistas especializadas nesse sentido a questão ambiental é grave isso não é só o painel internacional integrador ambiental mostrando há também alguns mitos sobre isso que a chuva tudo virou um problema climático claro mas o que é que eu tenho percebido em algumas leituras é que a recorrência e a amplitude desses fenômenos climáticos chamados extremos tem ocorrido de forma mais frequente e mais intensa e isso os humanos e suas tecnologias não estão preparados que é o caso que eu falava da produção de trigo sem irrigação aqui as enchentes na cidade aconteceu no começo do ano na Alemanha matou 160 pessoas nunca tinha ocorrido não tinha ocorrido mas eram limitadas mas agora acabei de saber que tem aqui um sul da França um lago que era uma região turística que está secando que não tem mais porque não tem nevado e o lago era mantido re estabelecer reabastecido pelo desgelo das neves principalmente dos Alpes do Pirineus e Alpes que faz divisa e não tem nevado tem nevado muito pouco e isso é de fato o resultado dessas mudanças então acho que a Elenita e a Sara e o Denis esse é o nosso papel quer dizer é que temos um papel e particularmente no caso do artigo mostrar que o processo de deflorestamento no caso das pequenas cidades o que nós vimos aí no oeste estamos assistindo o desaparecimento do cerrado não encerra com a tirada da terra das florestas da árvore que é um dos componentes do mundo natural ele continua porque agora nós temos uma nova ameaça que são as as sojas modificadas geneticamente isso é um massacre da diversidade da espécie mesmo essa espécie já criada no laboratório era diversa esses organismos modificados geneticamente é uma eliminação da diversidade maior ainda a nível genético isto é o que nós podemos chamar de devastação não vamos nem comentar a questão dos micro-organismos dos solos dos quais conhecemos pouquíssimos até eu e o Roger ficamos pesquisando para ver se havia algum estudo de impacto das transformações de uma água floresta ou de uma agricultura orgânica ou agro biológica que seja para uma agricultura tradicional baseada em fertilizantes e veneno para ver se havia alguma pesquisa bom é que a gente também não teve condição de pesquisar especializado para ver se tem algum impacto na questão de índices de micro-organismos de fungos que habitam o solo porque o solo é muito rico desse tipo de coisa mas não conseguimos localizar só podemos só podemos aventar a hipótese que isso está ocorrendo no fenômeno micro-ológico é micro-biológico também e sem saber do que está desaparecendo isso no caso das florestas então é absurdo milhares e milhares de espécies estão desaparecendo e nunca tivemos conhecimento dela então esse eu acho que é o é por isso que a gente chamou de devastação parece assim aquela história que no caso do dossiê foi exatamente o contrário se eu mostrar aqui também ah ah se não houve ações no passado com preocupações ambientais de restaurar de manter de recuperar não importa o objetivo se era econômico ou não mas houve então também não é só destruição não é só por isso que o texto chama muito além da destruição que é difícil para nós percebermos isso porque a história ambiental tem um componente até de denúncia muito forte nas pesquisas nas temáticas de pesquisa você pode acompanhar os colegas por exemplo de Santa Catarina quantos estudos foram feitos sobre a floresta com essa perspectiva não importa vai zero a partir do livro do Arrendinho o que é o livro do Arrendinho livro do Arrendinho queimaram vocês queimaram a mata foi ok pois é o Lutzenberger falava sobre isso ele usava um holocausto falava até num outro evento acho que eu até coloquei uma questão para ti não sei se tu vai lembrar sobre isso de holocausto da floresta ele falava um holocausto biológico de certa forma acho que a gente pode usar essa palavra nós usamos com esse sentido que pós segunda guerra tem assumido essa palavra tomou uma amplitude de usos bem generosa e a gente colocou ali no texto os judeus não gostam muito que a gente faça isso porque querem exclusividade porque é uma coisa específica muito forte muito tal mas além do fenômeno histórico é uma palavra sim pois é Gilmar acho que vamos chegando ao final e eu pessoalmente queria te agradecer muito acho que a entrevista foi muito enriquecedora acho que para nós aqui para todos que vão assistir a tua trajetória como pesquisadora é muito importante na história ambiental brasileira e pudesse colocar aí algumas as tuas reflexões sobre esses temas pensar um pouco aí a tua trajetória queria te agradecer muito e não sei se a Sara quer colocar alguma mensagem final queria agradecer também pela participação achei muito interessante a gente tratou de muitos temas eu aprendi muita coisa aqui com o professor hoje agradecer por estar aqui o deles também eu sei que ele queria muito participar foi uma pena não ter dado então agradecer o nome dele também sim lamentamos muito mas a gente fez as perguntas dele enfim infelizmente o mundo da internet permite esse tipo de atividade mas também tem seus ônus sim e gente eu quero agradecer muito essa oportunidade porque é é sempre um tempo se falar da trajetória é claro é sempre um tempo no qual a gente reflete reflexiona e também surgem possibilidades de trabalho de escritas então eu agradeço muito o convite e a generosidade com que você está em trabalho feito referência ao meu trabalho não quero ser falso ou modesto mas talvez eu estou quase como o Borges só depois de 100 anos se sobreviver está bom depois de 100 anos de publicado muito obrigado muito obrigado mesmo te admiro muito viu Gilmar eu gosto muito dos teus trabalhos e de ti como pessoa gosto muito do teu jeito assim muito acessível humano desde quando eu comecei lá você sempre me acolheu nos primeiros eventos meus trabalhos assim então nossa te admiro muito mesmo obrigado fico muito feliz de saber isso muito obrigado é sério mesmo não é rasgação de seda não obrigado com certeza fica à vontade se quiser colocar mais alguma coisa acho que o que eu falei porque a gente acaba falando um monte de coisa porque também está vivendo isso então possa contribuir com quem ouvir e tal e me colocar à disposição quem quiser entrar em contato meu e-mail é garruda arroba well .br ainda continuo mesmo e sempre estou à disposição às vezes eu não respondo imediatamente ficar em uma coisa ou outra mas sempre procuro dar atenção a quem me procura pedindo alguma ideia alguma referência que eu posso ajudar que eu possa ajudar certo muitíssimo obrigada parabéns pela iniciativa é fundamental isso obrigada então a entrevista fica gravada aqui no canal quem quiser deixar alguma pergunta também eu encaminho para o Gilmar sem problemas vai ser respondida e convidamos mais uma vez se inscreva no canal curta nossos vídeos compartilhe para as pessoas que poderão se interessar para as questões ambientais para além da história ambiental que é um trabalho que a gente tem que está fazendo voluntariamente realmente dá trabalho então é importante se ele puder chegar a mais e mais pessoas para conhecer essas trajetórias maravilhosas dos nossos historiadores ambientais certo? muito obrigada tchau 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 a todos e a todas